Como é que é, Maltinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a um trailer gameplay do próximo Dying Light. Estamos aqui a falar de Dying Light 2. Amiguinhos, vai estar disponível em 2020, não temos uma data certa, vai estar disponível para ti, para o teu PC, para qualquer uma das tuas plataformas, para qualquer uma das tuas consolas. É um jogo que promete imenso. Foi lançado ontem pela Techland, eu vou deixar o link do trailer se quiseres assistir depois de acompanhar-os comigo. Vamos estar aqui os dois a assistir, a analisar e a reagir a um trailer de gameplay. Dying Light 1 passou pelo canal, é uma obra que nós adoramos, porquê? Porque traz um tema que tanto gostamos, que é o tema zombies, em mundo aberto, insere ali elementos de sobrevivência, RPG, parkour. E não vamos perder mais o nosso tempo. Vamos arrancar, porque temos um trailer de mais de 25 minutos de gameplay para analisarmos, para vermos aqui em conjunto. Vai passar pelo canal, certamente. Parece-me ter uma narrativa bem forte e vou deixar o link na descrição de Dying Light 1, que esteve no canal, para tu acompanhares. É mais uma série que está completa no canal e que tu podes acompanhar. Por isso, bora. Amiguinhos, venham daí, vamos assistir a isto em trixo. Eu vou deixar também na descrição o link do vídeo original da Techland, do canal do YouTube deles, para se quiseres ver depois, com calma, depois de estares aqui com o Rickzão e analisarmos esta demo. Bora. 3, 2, 1, bora. Bom, o jogo está em progresso, como é lógico. O gameplay vai sofrer algumas alterações até 2020. E esta será a nossa personagem, certo? Ah, a pulseira da infecção. Nós temos um X-tempo para tomar qualquer coisa, lembras-se, Rick? Não. Acho que ela era assim. Pois, lá está. Nós temos o vírus. E aquela pulseira indica-nos o tempo que nós temos até tomar a próxima dose. Algo assim do género. Ou estás a fazer confissão, Rick? Bom, o nosso nome é Aiden, pelos vistos. Onde você está? Ao redor da cidade. Drink. É sério? Que eu saio dali, tipo, meio ressacado, meio maluco e tu dás muito bem. Ah, eu, eu, eu estou bem. Estou bem. Estou bem. Aquilo é missão, certo? Aquilo são missões para fazer. Que louco, meu. A qualidade está muito louca, por um menor nível de tal. Não, eles não. O que você vai dizer? Se nós trabalhamos coisas com o coronel, eu não tenho que. O que se não? Então, amanhã, este lugar está terminado. De qualquer forma, hoje, vai ser uma partida. Ah, temos um problema para resolver. Vamos pegar um. Você está fechando em breve. Que é a falta d'água, pelos vistos, o tal de coronel é responsável pela falta d'água. Este será o Juan. Matz, vamos falar com o tal do Matz. Bom, vou eu, o Frank, o Juan, falar com o Matz. Mas vai servir a quantidade de missões que eu vi lá em baixo. Matz. Juan. E o Frank. Bom, pelos vistos, o tal do coronel é responsável pela falta... O que é isto? Está aqui a chegar? Há os tais renegados que temos que ir falar com eles, provavelmente. Será uma malta do tal coronel ou não? Estamos na parte central da cidade, a chamada de Distrito 2. A cidade é construída de 7 regiões muito diferentes. E cada um é um ambiente individual que introduz novos parqueiros, movimentos, inimigos e mecânica de jogo. Zé, estamos basicamente no centro da cidade. A cidade é dividida em 7 partes, cada uma delas com os seus inimigos próprios, o seu estilo de parkour de movimentação pela cidade. As coisas vão se machucar no castelo, eu garantei-te. Você tem um plano B? Eu vou improvisar. O plano B? Eu não tenho um plano B. O que é que eu improviso? Isso vai funcionar. Você acha que você aprendeu sobre isso? Frank! Apenas o primeiro. O que é que eu vou usar o primeiro? O que é que eu faço o primeiro? O regresso. O regresso. Lá está. Bem ao estilo de Dyke Light 1. Vamos poder fazer a peraids as nossas armas. Vamos poder apanhar bloqueios para fabricar novas armas. Vocês viram? O que aconteceu? O que aconteceu? Esses renegades o tiraram. Onde você estava? Zé, amigo, pareceu-me que o tiro estará vindo de longe. Vocês não se perceberam? Pelo som, não. Não me pareceu que o som estivesse vindo daqui. A sério? Que as colhas são assim tão dispares? Estão em contato. Não, realmente. Ou seguir o tal caminhão? Ou ficar com o Frank? Vai interagir com a nossa história. Vai mudar o filme da história. Lá está. Vamos ter consequências. A decisão é tão dispara. Era só ficar aqui ou ir atrás do caminhão. E essa decisão vai trazer diferenças durante o gameplay e durante a história do jogo. Que louco. Mais missões? Já repararam na barra de parkour, amiguinhos? Olha só. Olha só. Voce? Você viu o truque? Eu estou procurando... É o Frank. Não vai encontrar um doctor. Mas não pensem disso agora. Eu estou aqui. Olhem o tamanho da cidade Zez Olhem o tamanho da cidade Parece que ela está um bocado longe não? Special? Como assim special? Olhe 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 e tu? What? Spiderman? Ai uma espécie de paraquedas o parapente Mas não é infinito Olhe a barra de stamina A ir abaixo Olhe que louco já havia Zez dobraram Dobraram O número de ações de parkour De movimentos de parkour em Dying Light 2 No 1 já faziam muita coisa No 2 dobraram isso Que louco Ai é boé fluido Que louco meu Veja a barra de stamina é gasta É gasta em muitas ações que fazemos E também impede que ela suba Que a gente recupere só a medida que fomos fazendo saltos E tudo mais Que louco Zez Tipo faz o teu próprio caminho Até ao teu destino Parkour Oh shit E há tanta gente espalhada pela cidade Já viram? Não são inimigos São pessoas dos quais tu podes falar Fazer missões Tipo este gajo não é um inimigo Digo eu E há tanto de passar por cima dele Que louco Ai meu Deus Uns prédios tem pessoas Outros tem zombis Oh shit Oh shit Oh shit Ai que caralho Vamos sopar agora que vai se lascar, Henrique. Oh, 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 oh! Oh, shit. Ops, acho que já foi, não? Será? Dark Zone Convention House. Isto é um hideout de zombies, daqueles zombies mais velhos. Vocês só sabem a noite, acho eu. E a arma já foi com os porcos. Ah, a tal infecção. Estão a ver aquela barra? E as luzes do V, que eu também me lembro de nós usarmos. Olha, nova arma. Bom, pelos vistos, quando nós entramos numa Dark Zone, temos um tempo limitado para conseguir sair dela. Que é aquela barra amarela que aparece no meio do ecrã. Há determinadas portas que requerem um nível alto de stamina para conseguirmos abrir. Como vocês virem, eu não consegui abrir. Estava a stamina muito baixa. Oh, oh. Estas lâmpadas UV são limitadas, como vocês já puderam perceber, senão andávamos sempre colas ligadas, não é? Olha ali, critical immunity. Ah, estou a ouvir a pulsera ficar a vermelha. Por causa da infecção, amiguinho. Ah, um flare do V atinge uma grande área, mas por breves segundos. E fez com que a nossa barra de imunidade subisse, amiguinhos. Estou a ouvir na cana do radiocaminhão, meu. Amiguinhos, repararam no pormenor deste wideout? Nós não temos que entrar e matar toda a gente. Nós temos que escapar antes da barra de imunidade desaparecer. Vocês repararam? Acho que isto vão ser várias zonas do mapa, dark zonas que nós vamos ter que limpar. E continuam a perseguição ao coiso, não é? Olha, está aqui. Ora, parecia que estava longe, afinal estava bem perto. Isto faz ideia, quando andávamos a fazer parkour, isto não tem a ver com o facto de ser saciado. Tem a ver com o facto de que a cada salto vais decidir o que vais ter que fazer. Que louco, meu. Que louco, meu. Vem lá, vire, me deixem alone. Ah, mais uma grande escolha. Mais uma grande escolha. A minha sala, para ele levar ao castelo? Ou que caldo? E esta escolha provavelmente vai influenciar também. E acho que... Eu tinha feito o mesmo, será mais perto. Se tu vais levar... Se tu vais chegar a um sítio que não conheces, vale mais isto se seres conduzido por alguém que conheces o sítio. Do que calo? Será que vai fazer a diferença à escolha? Temos a possibilidade da minha salto, é como uma disabilidade, sabe? Temos a possibilidade da minha salto, ou de o Kikar para fora da... 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 da cabineta. Quanto mais? Foi um sítio sítio, cara. Eu pensei que eu era morto. Por que você tirou o Frank? Eu não tirou ninguém. Deve ter sido algum tipo de f***-up, cara. Foi o teu amigo? Claro que você tirou. Este gajo diz que não dispararam em ninguém. Também me pareceu que o tiro não tivesse vindo lá. Diga que tudo está bem. Mais uma decisão. Estamos a chegar a base aos renegados. Provavelmente ao tal o tal Cornell, não? O que é o codo? 3 horns. Não. Não, não. 3 horns. Nunca saberíamos que o código para entrar era 3 apitadelas na caminheta. Nunca saberíamos isso. Nunca saberíamos. Então, apenas para recapitular. A cidade está fora de beber água e a gente acredita que apenas o coronel pode resolver isso. Temos tentado falar com os seus emissários, mas algo foi errado. É hora de falar com este cara em pessoa. Basicamente, a falta de água, a responsabilidade pela falta de água, ou pelo corte de água, é deste tal coronel que está nesta represa. Pelo menos visto, é uma barragem ou algo do género. Ele terá enviado os emissários dele, que são os renegados, para conversar sobre aquilo da barraca. O Franco foi baleado. E nós nunca saberíamos que havia 3 toques da buzina para dizermos que éramos conhecidos. Viram? Se não o tivéssemos trazido, não sabíamos isso. As escolhas são mesmo muito importantes. O que está errado? F***! Caras! 3 chocas! O que está errado? Ok, resultou, acho eu. Acho que resultou, amiguinho. Vais a esconder-te, mas também vais a esconder-te, toda a gente vai ver aí. Eia Zé, o que leva a crer que a missão continuaria para aqui na mesma, mas se tivéssemos morto, este bacana está ao nosso lado, seria muito mais difícil de entrar. A nossa escolha e a nossa entrada teria que ser feita de outra forma. Que louco, Zé, esquece-se. É de género, não é? Ah, bebo água ou não bebo? Não tem nada a ver, isto são mesmo cenas de... Não vou nem tentar, ou eu vou voltar para você. Ah, missal-o ou convencê-lo. Será que fizeste as coisas que eu escolhi a boa agora? Supostamente. Encontrar o coronel. Já estamos no interior da ilha, temos que encontrar o coronel. Bom, supostamente. É como ouvisse, as escolhas são mesmo muito importantes. Agora, faço-me uma pergunta. O que é que vai acontecer de não termos ficado com o Frank lá mais atrás? Quando ele foi babaleado. Será que ele vai morrer? Será que o teríamos ajudado? Será que nada disto ia passar? Não sei. Vamos ver. Que louco, meu. E não só o gameplay. Estava da louco o gameplay, meu. Bom, agora supostamente vamos ter que tentar chegar ao coronel de uma forma stealth. Ele teve para ali a ver com os binóculos uns caminhos. Mas isto parece-me gente boa. De calmo a cena. Não me parece um sítio com gajos malucos, não é? Tipo, ok. Tem uns gajos a tomar conta, a aguardar. Mas a malta está numa vida normal. Se vale tudo uma fogueira, há conversa. Mulheres, crianças, ouve-se ao fundo. Estão a ver? Vamos acabar por ser um stand-alone. A trabalhar por nós próprios, né, amiguinhos? Esquece. Esquece o do que tu viste. Esquece o do que tu viste, Zezé. Que louco, meu. Eu estou na ilha. O que está com a coisa do chão? Tudo que eu vejo é pessoas regular. Tipo, não me parecem ser assim tão mal os gajos. O Franco morreu. O Franco morreu. Estás lá? Ei. Nosso amigo Frank está morto Se tivéssemos ficar lá provavelmente teríamos salvo o Frank Porque apareceu ali uma missão a dizer Find a doctor encontre o Dr para o Frank E ficou arriscado Apalhámos ali um barbão a qualquer Repararam-me aqui Oh shit, shit Eu sabia Oh Não tomámos a opção correta com o outro bacana lá em baixo da carrinha Oh shit Oh shit Oh shit E a carola fora logo meu Eu já reparei que esta arma dele tem uma corda e ele pode utilizá-la para fazer algumas coisas Bom, pelos vistos descobrimos o local onde o coronel se esconde Bom, como vocês veem a barra de stamina não está no máximo O que me leva a querer? Que a gente vai ter que tomar algumas coisas para aumentar Ela vai gastando Ok Tem a progressão da barra Descansas Corres Parcours Descansas Corres Parcours Vai gastando Mas ela vai gastando por si só A barra vai ficando mais pequena Olha aí ali Onde está ele? Onde está o coronel? Onde está o coronel? Ela está com medo de você Veja Ana, não há nada a se preocupar Então Uh oh Você vem a matar-me, não é? Eu vem a matar-me as amostras Eu não deixo-te fazer isso Eu não deixo-te fazer isso Uh oh Onde está o Frank? Ele está morto Morto? Como? O teu homem lhe pediu Espera, Sam Você viu isso acontecer? Você viu o meu homem atirar? Eu disse 5 meninos. Onde estão eles? Ei! O que aconteceu? Olhe os seus corpos depois. A cidade está esperando por água. Não? Como não? Eles nos tocaram. Não entende? Não escute-me. Coloque-se o pão. Você sabe o que ele quer, certo? Ele quer que você me matasse. Abre as portas e deixe-me os seus caros. Você quer água para a cidade? Eu sei como conseguir. Mas você tem que me confiar. Por que diabos? Ele matou o Frank. O coronel parece que sabe o que ele está falando. Mas podemos confiá-lo? No outro lado, nós realmente precisamos de essa água. E precisamos de hoje. Estou acolhendo esses pão. O que é isso? Não foi a escolha certa, velho. Como assim? Estás com medo de jantar à tua volta? Vais focar contra o curo dela? Que louco! Viram aquela interação? E esta arma é o quê, meu? Esta é outra outra arma de luz morrendo. A Scorpio. É uma arma devastadora que, basicamente, one-shot seus inimigos. É uma Scorpio! É como se fosse uma arma que dispara projetos. Mas tem que ter pressão. A pressão acabou, como vocês viram, e eu já não disparo mais nada. A pressão também pode ser usada durante o combate, e combinada com outros movimentos. O que? Caraças! Não tiram? Mas é desvia-te, meu. Não vi-te não dar para defender isso. A arma dela é de pé 10, meu. É um maluco! Provavelmente a gente, depois de vencer este gajo, vamos conseguir ficar com aquela arma. Digo eu. Aqui não é uma espécie de ferro de soldar com machado, ao mesmo tempo. Eu vou destruir o maluco! Eu vou destruir o maluco! Eu vou destruir o maluco! Ai, dá para interagir, de várias formas, e de várias formas de luta, meu. Que louco, meu. É só isto que eu tenho para dizer. Mais nada, meu. Estou surpreendido. Estou vivo, mas o Coronel está saindo. Fale-te. A água é o que importa. Eu não sei porquê, mas... Eu não sei porquê, eu ia atrás do Coronel, para tentar saber a verdade. Ou o que é que se passa. Eu fazia isso. Eu não sei porquê, mas há aqui uma giga de joguem qualquer. Eu não sei. Desde o princípio começou com o tiro, não veio lá de baixo. Veio de outro sítio qualquer. O tiro contra o Frank. Ok, ele supostamente ligou as bombas. E agora? Ah, há um problema. O que é isso? Repita-se. O alarme caiu. O pump está parado. O que está acontecendo, Matt? É só um pedaço de brincadeira. Encontre a sala de controle e turnar a válvula principal antes que tudo se despegue. Foda-se, não viram a merda, meu? Caraças! Ai, azeze! Será que o Frank ficaria vivo se nós tivéssemos ficado lá? Mas aquilo está tudo menos em condições, meu? Aquilo que tem líquida água por todo lado? Uh-oh! Ai, há com caraças! Dying Light 2 dá-te o poder de fazer escolhas que possam consequências de toda a cidade. O que? A nossa consequência de termos tornados as Bombas On? Foi isto? A nossa consequência de termos tornados as Bombas On? Foi isto? A nossa consequência de termos tornados bombas on? Foi isto? Ai, azeze! Desbloqueamos o ganho da parte da cidade que estava debaixo d'água, meu? Como assim? Como assim? A direção da narrativa. O Colonel estava certo. Há realmente um plano contra ele. Ah, as nossas escolhas vão alterar por completo a narrativa What the hell é aquele zumbi, meu? O gajo tem os pinos aqui Ai, Jesus, que louco Vocês repararam que as nossas escolhas vão alterar completamente a narrativa Percebam-se disso? A nossa narrativa fica completamente alterada do género Só o Cornell sabe o porquê de não ligar aquelas bombas d'água E vocês viram que a ideia do outro gajo era atacar o hideout do Cornell Tanto que estava a ser atacado agora no fim Vocês viram E eu não sei porquê Desde o princípio do vídeo me soou que eu ouvi que aquele tiro não estava a vir ali debaixo daquela cegada Pareceu-me vir de longe Bom, vocês já viram que o jogo tem muita trama Vocês já viram que para além de ter um gameplay fluido brutal Novos sistemas de parkour dobraram os movimentos e as opções de parkour e movimentos de parkour do jogo Vamos ter armas Vamos continuar a ter blueprints de armas Vamos ter gajo mais BDS como vocês viram agora no fim Vamos ter hideouts de zombies também chamadas Dark Zones onde vocês estão a sofrer pelo vírus e temos que sair rápido daquela zona como vocês viram a gente atrapalha e à procura de um sítio para sair O jogo acho que vai ter muito para com que a gente se divirta Bom, entretanto aconselho-vos se vocês querem ver porque eu só só perto do E30 é que volto com duas séries BDS do canal e as duas de terror tem o link aí embaixo da descrição para vocês assistirem a Dying Light 1 se quiserem para se divertirem tem lá a história completa e vemos-nos por aí no canal desse lado que eu vos peço é que arrebentem com esse tonzinho do like e hoje ainda vou reagir a mais um trailer que eu tive a oportunidade de assistir em direto durante a E3 que é o de Avengers e com um gameplay bem ao estilo do que eu vos habituei na série de Spider-Man The Zockeys com vocês é rico fazeres vemos-nos por aí no canal um grande obrigado a todos até logo e fui obrigado ha